Gente, eu falei pra ele pra atirar, ele não queria tirar tudo todo, mas tem os quatro lá pra dentro. Tem curumim, tá cheio de criança. O rapaz tá tudo trancado no cadeado aí, o cara tentou arrebentar aqui, não conseguiu. Bombeiro quando chegar, tá só assim. Tu ouviu como vai ficar? Já bem que eles estavam na rua hoje, né? Já bem que tava tudo na rua. A casa tava toda trancada no cadeado. É. Toma aí que você não tem responsabilidade. Já tem criança aí dentro, deve ter. Cadê aquele pequenininho que anda sempre por aqui? Pegar só aquele pequeno filho. Mas diz que o Jaime tava lá dentro. Se tiver que por lá, ela vai por lá. Ele tá lá dentro da outra casa, lá atrás. As filhas tão lá com uma casa. A azul, lá com outra casa. Vou fazer irmã que ela não te tem irmã. Coração Juliana, cadê? Hoje vai mostrar uma. A mão não ligou. Não é a pessoa da tela? A mão é com a mão. Não é com o fogão. Não é com o fogão. Não é com o fogão. Ninguém sabe, cara. Foi muito rápido, foi muito rápido. Foi muito rápido. E olha que puta de madeira aí do lado. Tu pega fogo aí do lado aí nesse monte de madeira. Vai lá e pega naquela outra lá de alvenaria. É uma de alvenaria. Ei, João vem pra cá. Onde é que tu vai? Onde é que tu vai, pô?